Bem vindos ao Alberg! Eu sou o Ed, esse é o Alberg Nerd e hoje vamos falar de Aves de Rapina, Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização do canal E claro, curtir e compartilhar esse vídeo Aves de Rapina estreou no último dia 6 de fevereiro, trazendo a primeira equipe formada totalmente por super heroínas Ou seja, no quesito representatividade feminina, a DC Warner está saindo na frente Mas será que o filme agradou? Será que realmente, como o título prometia, foi uma Emancipação Fantabulosa? Bom, numa classificação filmes DC, eu diria que ele não chega a ser um coringa Mas também está bem longe de ser um terrível Esquadrão Suicida Está ali pelo meio, próximo de Aquaman Já que eu mencionei o Esquadrão Suicida, eles trazem de volta a melhor coisa daquele filme Que é a Arlequina da Margot Robbie Ela está de volta aqui e como eu falei no vídeo das expectativas, o filme foca bastante nela E esse acaba sendo um dos grandes pontos positivos desse filme A Margot Robbie é uma ótima atriz e gosta muito dessa personagem Tanto que ela é até uma das produtoras do filme, viabilizou e lutou muito para que ele existisse E acaba dando vida a uma ótima personagem Todas as cenas dela são boas ou no mínimo interessantes de assistir E a ideia de tornar a Arlequina narradora do filme foi uma ótima sacada Além de ser uma boa forma de apresentar as outras personagens, que são todas novas Deu um bom dinamismo na história Porque ela fica indo e voltando no tempo em toda a narrativa Parece realmente que a história está sendo contada por alguém insana E sem conseguir focar muito nas coisas Por isso tantas voltas na história É uma forma legal de entrar na cabeça da protagonista e conhecê-la um pouco melhor A jornada dela era encontrar o seu lugar sem o Coringa Depois dos eventos lá do Esquadrão Suicida, os dois terminaram E aqui a Arlequina está tentando superar esse término e seguir em frente Embora esse arco seja empoderador e interessante para a personagem Eu acho que seria realmente uma emancipação fantabulosa Se tivesse aproveitado para corrigir um dos piores erros do Esquadrão Suicida Que foi romantizar a relação da Arlequina e do Coringa Eu acho que faltou um clique da personagem de perceber que vivia uma relação abusiva Do jeito que eles colocaram no filme Parece que ela terminou uma relação romântica E estava superando isso e saindo da sombra de um homem Ainda assim é uma boa mensagem Mas eles poderiam ter colocado mais camadas Levantado uma discussão relevante E corrigido um grande erro desse universo E as demais integrantes desse grupo? Bom, apresentar quatro personagens num filme de menos de duas horas É um grande desafio Mas acho que conseguiram cumpri-lo a contento Elas não tem tanto desenvolvimento em tempo de tela quanto a Arlequina Mas dá para conhecê-las o suficiente para entender suas motivações E nos importarmos com cada uma delas A Renée Montoya, vivida pela atriz Rose Pérez É uma policial durona, muito competente Mas que tem os seus feitos eclipsados e as suas vitórias roubadas por um homem O que é uma crítica muito pertinente ao que acontece com muitas mulheres Em seus locais de trabalho A Caçadora da Mary Elizabeth Winstead está muito fiel à sua versão dos quadrinhos Com a sua jornada de vingança Ligações com a máfia Toda aquela violência que a personagem tem E essa violência, junto com a apresentação do codinome Acabam rendendo boas piadas no filme A Canário Negro da atriz June Mollebel Ela tem um legado heróico que ela não quer seguir Ela tenta escapar disso Tem um motivo ali interessante que é apresentado num diálogo com outra personagem E ela é aquela personagem que tenta não se envolver Ela não quer participar de nada Mas ao mesmo tempo ela não consegue ficar parada diante de injustiças E acho que a cena que melhor define a personagem É quando ela se vê diante de uma situação de abuso envolvendo outra pessoa Como dá pra ver, deu pra conhecer muito de cada personagem Acho que o tempo, embora curto, foi bem usado pra apresentar cada uma delas E as atrizes foram muito competentes e deram vida a personagens muito carismáticos Por fim, completando o time, está a Cassandra Kane Uma ladra órfã vivida pela atriz Elia J. Basco Ela acaba sendo um plot device desse filme Ela vai ser o elemento que vai movimentar a história E a cola que vai unir o time das aves de rapina E ela acaba tendo uma boa química com a Arlequina Que é a personagem com quem ela mais interage na história Funciona bem tendo uma relação ali de irmã mais nova e irmã mais velha Ou aluna e professora Quem essas aves de rapina vão enfrentar? O vilão Máscara Negra vivido pelo Keel McGregor Que está bem no papel e soa ameaçador na maior parte do tempo Duas cenas ajudam a definir muito o caráter desse Máscara Negra Uma onde ele está interagindo com um rival dele nos negócios E outra com uma cliente de sua boate Essas cenas causaram, ao menos em mim, uma raiva do vilão E ao mesmo tempo uma certeza que ele seria capaz de qualquer crueldade Até por motivos banais E é justamente aí que o filme comete um grande equívoco Porque ele cria uma pessoa tão cruel do Máscara Negra E acaba sendo um erro uma personagem sobreviver a um encontro com ele Ela não poderia ter sobrevivido Mas parece que ela faz isso porque o roteiro exigia que ela o fizesse E falando em pecados do roteiro Tem algumas saídas que são muito fáceis Um exemplo disso é uma invasão que a Arnequina faz em certo momento E é uma facilidade muito grande que ela consegue fazer as coisas nessa invasão E ela estava com uma arma que precisava ser recarregada a cada tiro Mas o ponto positivo é que é um roteiro bem fechadinho Dá para compreender bem os objetivos de cada um O que cada um está fazendo ali Quais são todas as motivações O porquê que eles estão fazendo o que estão fazendo ali na tela Então acaba funcionando bem e deixando tudo muito compreensível E as cenas de ação são muito boas E muitas delas são bem criativas e inventivas Como por exemplo o lance lá envolvendo um elástico de cabelo Ou a piada com os patins da Arnequina Outra coisa bem criativa do filme é mostrar de uma maneira bem sutil Que muitas coisas que a Arnequina vê não correspondem à realidade E um bom exemplo disso é a explosão da indústria química Aves de Rapina então é um bom filme da DC Que traz um merecido destaque para a Arnequina E apresenta um bom time de heroínas com grande potencial Além de trazer boas mensagens para as mulheres E boas lições para os homens Os filmes de quadrinhos então começaram o ano de 2020 com o pé direito Curtam o vídeo, compartilhem Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos Não se esqueçam das redes sociais Albert72 Instagram, Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força seja com vocês E que a força seja com vocês E que a força seja com vocês Obrigado.